Estou aqui com o doutor Madeira do Cachoeira de Itapemirim e eu quero fazer uma homenagem. Meu pequeno cachoeira, vivo só pensando em ti. Como é o nome daquele senhor que é senador, deputado? Como é o nome dele aqui? Camelo Paula. Você conhece ele? Gente boa. Esse é um homem maravilhoso, tive a honra de vê-lo outro dia aqui, meu fã, já fiz muitos shows para Itapemirim. Então, Cachoeira, tenha vocês no coração.